O que é o campeonato brasileiro? O que é o campeonato brasileiro? O campeonato brasileiro é bem pesado mesmo e eu sou até mais leve um pouco com a minha categoria, então eu treino mais para passar guarda, porque a gente treina no Guarujá mais visando passagem de guarda. A gente tem notado muito aqui no brasileiro que foi uma tendência, uma luta mais por baixo, uma luta mais travada e buscando o ponto, mas tem algumas pessoas que ainda mantém aquele jiu-jitsu da busca da finalização. Você prefere lutar pelo ponto assim, manter aquele equilíbrio, o domínio durante a luta ou ir para a finalização, marcar mesmo, presidente? A gente trabalha o ponto, trabalha para fazer o ponto, para garantir a luta, nunca ir só atrás da finalização, porque às vezes você pode encaixar um golpe e não pegar e você perder por questão de dois pontos, de uma raspagem, de uma queda, então a gente trabalha o ponto, mas se tiver oportunidade de finalizar, a gente finaliza. Você é da Bronx Gold Team, lá do Guarujá, que é a região de praia, conta para a gente como é que são os treinos lá no Guarujá, como é o pessoal de lá? Ah, o treinamento lá é forte, o treinamento é bem forte, tem um companheiro que está aqui hoje, está na semifinal do absoluto, do adulto, é bem forte mesmo o treino com o rapaziada do judô, do jiu-jitsu, de outras academias também, que são companheiros também, então a gente faz um treino na cidade, um treino focado, não por uma academia só, mas pela região. Isso aí, com certeza. Você está só para a competição, quais títulos você já conseguiu esse ano e qual campeonato você está buscando mais agora, depois do brasileiro? Ah, esse ano eu lutei a primeira e a segunda etapa da Federação Paulista de Jiu-Jitsu, na primeira etapa fui campeão no peso, não lutei o absoluto, na segunda etapa ganhei peso e absoluto, e vim aqui hoje, perdi o peso, mas ganhei o absoluto. E na próxima, o próximo meta é o campeonato mundial, o campeonato fechado paulista, a gente vai lutando o que der, se tiver oportunidade de lutar todos, a gente vai lutar todos. Está quase um mestre, um mestre só de absoluto, né, ganhando campeão em tudo, né? Não, é difícil, a gente treina forte, visando peso e absoluto, mas às vezes dá um e não dá outro, é como acontece, né, a gente pode ganhar um brasileiro, um absoluto brasileiro e chegar a perder na etapa do paulista. Então a gente sempre está bem preparado, mantendo o foco, mantendo, escutando o que o professor pede para a gente, para a gente chegar aqui e se dar bem. Buscando uma boa luta sempre, né? Conta um pouco para a gente, quer agradecer, deixar alguma palavra final. Não, eu queria agradecer a X-Combat pela cobertura, pô, é uma ótima ajuda para a gente, para divulgar, para engrandecer o nosso esporte, agradecer meus patrocinadores, que é a Academia Performance, o preparador Thiago e Marcelo, agradecer a Global Celulares, agradecer a empresa que eu trabalho por me dispensar para vir aqui lutar, porque sabe que o jiu-jitsu é um esporte bem difícil para você arrumar um patrocínio e quando você pede ajuda e as pessoas te ajudam, acreditam no seu trabalho, fica muito melhor. Então, estou aqui só para agradecer, agradecer a Deus primeiramente, que está me dando força, agradecer a minha família, a minha esposa, que está sempre me acompanhando, agradecer meus companheiros de treino, Erickson Cardoso, Charles Oliveira, Iuri, Everaldo, é a rapaziada que me ajuda no dia a dia no treinamento, bolinha. Isso aí, conversei agora aqui com o Faixa Marrom, Humberto Rocha aqui já com o troféu do Absoluto, esse foi o Arthur Jesus diretamente do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu e Esportivo, CBJJ Air, Ibirapuera, São Paulo. Obrigado, Humberto. Parabéns aí, cara. Obrigado.